Agora, então, o ministro Alexandre Moreira vai ser ministrais amanhã, tese, nós costumamos fixar tese aqui nessa, em ADI, a gente fica fixando tese. Nas ações de caráter objetivo, especialmente nas ações diretas de inconstitucionalidade, cada caso é um caso. O ministro, que é o responsável pela elaboração do acordo, pela redação do acordo, ele faz uma emenda, a emenda é autoexplicativa, não cabe a fixação de teses em ações diretas de inconstitucionalidade. Sempre que exista efeito vinculante, é preciso que haja uma tese, ela pode ser explicitada ou não explicitada, mas o que vincula é a tese. No caso da DPF 130, por exemplo, cada ministro tinha um fundamento e até hoje em reclamação nós temos dificuldade de saber exatamente o que foi decidido, qual é a tese jurídica da DPF 130. Portanto, sempre que exista efeito vinculante, é preciso se definir qual é a tese para as pessoas saberem a que elas estão vinculadas. E aí . .